Hoje eu vou responder as três perguntas mais comuns que surgem no nosso dia a dia na clínica. Primeiro, qual o melhor momento para procurar um fonoaudiólogo? Bom, o melhor momento para procurar um fonoaudiólogo é o mais precocemente possível. Assim que haja desconfiança de um atraso ou qualquer sinal de dificuldade que a criança apresenta em relação à linguagem, à fala, é interessante procurar a avaliação de um profissional. Um profissional habilitado e experiente vai poder orientar os pais sobre as melhores condutas e até mesmo delinear o melhor planejamento terapêutico. Um atraso pode ser simplesmente um atraso, que vai ser resolvido com pouco tempo. Ou pode ser sinal de um transtorno ou um distúrbio mais grave, que necessita de uma terapia intensiva, de uma equipe multidisciplinar. E isso tudo apenas com uma avaliação especializada nós vamos conseguir delinear. Segunda questão, meu filho tem preguiça de falar? Muitas pessoas acabam usando esse termo, não, ele é preguiçoso ou então ele é tímido demais. E isso pode estar escondendo um distúrbio de linguagem ou até mesmo um transtorno do desenvolvimento. Por isso é muito importante procurar a avaliação de um profissional habilitado. Terceira questão, mas com o tempo ele não vai desenvolver sozinho? Bom, muitas pesquisas demonstram que crianças com início de fala tardio tendem a apresentar dificuldades de aprendizagem no futuro. E essas dificuldades, além de acarretarem problemas na vida acadêmica dessa criança, também representam dificuldades socioemocionais. Portanto, esse é mais um motivo para você procurar a avaliação de um profissional habilitado. Tchau, tchau.